Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, Te adorarei Te adorarei, Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Deus de milagres 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 Realmente, Deus, aquilo que Deus ajuda Ninguém seca Ninguém Luz na escuridão Eu sei que Tu estás comigo Em todo o tempo, em todo o tempo Deus de milagres Caminho no deserto Sei que Tu estás bem perto Sei que Tu estás bem perto